Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Pró-Suzana e vamos começar mais um Adoro Ciências. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Que horas são aí na sua casa nesse exato momento que você está vendo o vídeo? Bom, aqui pra mim eu estou gravando às 5 horas e 45 minutos. Hoje, pra olhar as horas é muito fácil, né? É só pegar um relógio. A gente tem esse relógio de ponteiro, relógio digital, no celular também tem relógio, até no micro-ondas, na TV, enfim, tem relógio por todos os cantos. É muito fácil, a gente olha lá e já sabe as horas. Relógios são instrumentos que servem pra gente medir o tempo, a passagem do tempo, não é? Mas esses relógios assim, ó, nem sempre existiram. Então, como é que as pessoas lá na antiguidade mediam o tempo? Pra responder a essa pergunta, eu vou convidar um professor que sempre me ajuda quando eu tenho que entender assuntos de história. Chega mais, professor Roberto! Olá, galera! Tudo bom? Meu nome é Roberto, sou professor de História. Vocês já pararam pra observar de onde nasce a necessidade de marcarmos o tempo? Pois é, porque antigamente era só dia, noite. Com o passar mais ainda do tempo, os antigos começaram a fazer construções para marcar o período que a Terra dava a volta em torno do Sol. Eles acharam o Uano. Depois, eles começaram a observar que havia necessidade de fazer uma marcação menor. Se formos observar, eu tenho três marcações básicas que são observadas em função do Sol. Eu tenho o Uano, eu tenho o dia e eu vou ter as horas. Daí nasce a necessidade de ter um espaço menor. Eu vou ter a ampulheita pra marcar um tempo pequeno. Só que o relógio de Sol, ele acompanha o Sol durante o dia. Então, eu tenho uma marcação de 12 horas. Por quê? Tirando algumas diferençazinhas em épocas do ano, nosso dia dura 12 horas. Nossa noite, 12 horas. Com o desenvolvimento da agricultura, isso é chamado de revolução da agricultura, ou revolução neolítica. Eu precisava plantar. E eu precisava controlar canais. Eu precisava fazer marcações de tempo de trabalho. Quanto tempo o camponês passaria trabalhando para produzir aquele grão? Então, começa a ter esta necessidade de marcação das horas. É nesse sentido que começa o relógio. Primeiro, o relógio de Sol. E mais recentemente, o relógio mecânico. Quanto mais a sociedade evolui, quanto mais ela se desenvolve, mas eu tenho necessidade de uma exatidão no processo de marcação do tempo. Observe que quando vocês tomam um remédio, alguns vão fazer o efeito 30 minutos depois. A aula da professora é 45 minutos. O tempo do jogo do futebol é 90 minutos. Antigamente, eu não tinha essa exatidão. E eu precisava fazer uma marcação de horas. Beleza? História é uma maravilha. História é uma delícia. Quanto mais a gente estuda história, quanto mais a gente entende como as civilizações antigas viviam, mais a gente compreende o nosso dia a dia. Um beijo e até a próxima. Eita, que explicação legal, maravilhosa. Obrigada, professor Roberto, pela sua participação aqui no Adoro Ciências. E você está aí se perguntando o que isso tudo tem a ver com ciências? Bom, tem tudo a ver sim, tá? Porque hoje eu vou te ensinar a fazer um relógio que usa o sol para medir as horas durante o dia. Incrível, não é? Eu estou falando do relógio solar. O professor Roberto falou dele. A gente vai aprender a fazer um relógio solar para a gente experimentar medir as horas com a ajuda do sol. Então faz o seguinte, você já sabe, né? Você vai agora pegar o seu caderno, pegar um lápis, porque você vai anotar quais são os materiais necessários para fazer essa experiência. Eu vou te dar um tempinho, hein? Roda o reloginho. Pronto! Pegou o caderno, pegou o lápis. Então se prepara aí para anotar o material, hein? A gente vai começar com um pedaço de papelão. Um retângulozinho assim desse tamanho está bom, é o suficiente, tá? A gente também vai utilizar uma folha de papel em branco. Eu estou aqui com a metade de uma folha de ofício, mas você pode pegar a folha do seu caderno também, ok? A gente também vai precisar de um transferidor. O transferidor é esse instrumento aqui, é muito usado em matemática para calcular os ângulos, tá? Mas se você não tiver o transferidor, você pode usar também um compasso. Mas como eu sei que também um compasso nem sempre a gente tem, eu vou te ensinar um truque. Você só precisa de um pedacinho de barbante e de um lápis. Nós também vamos utilizar um pouco de cola, uma tesoura. Essa daqui sem ponta, hein, galera? Ó, cuidado! A gente também vai precisar de régua, um palitinho de churrasco, ou se não tiver o palito de churrasco, o próprio lápis também serve para fazer esse relógio, tá certo? E nós vamos usar também fita adesiva. E aqui eu coloquei canetinhas coloridas, mas elas são opcionais. Anotou direitinho? Agora presta bastante atenção como é que faz. Nós vamos começar o nosso relógio solar com a folha de papel em branco, tá? Pega essa folha de papel e dobra ela bem no meio, certinho assim. Agora a gente vai abrir e aí formou uma linha, tá certo? Na região da... do meio da folha. Agora, olha, lembra a dica que eu te disse? Que a gente vai substituir, então, o compasso ou o transferidor por esse lápis e esse barbante. Então, se liga aí nessa manha. Olha só, a gente vai pegar a pontinha do barbante e vai passar aqui pelo lápis, assim, dar uma voltinha, que a gente vai amarrar, tá? Então, vamos lá. Pronto, amarra bem firme o barbante, mais ou menos um ou dois dedinhos aqui acima da ponta do lápis, tá certo? Agora eu vou cortar esse excesso aqui pra não atrapalhar. Agora você vai fazer o seguinte, já tá amarrado o lápis? Você vai medir mais ou menos 10 centímetros. Você pode medir aí na sua mãozinha. Sua mãozinha vai ser menor que a minha, então você bota o dedão junto, tá? Que aí você vai ter mais ou menos 10 centímetros. Então, o que que a gente faz? Mediu? Aqui, ó, a gente vai encostar bem na marquinha do meio da folha. A gente não mediu o meio da folha, então encosta esse pontinho aí dos 10 centímetros lá na marquinha do meio da folha. Segura o lápis em pézinho, assim, aperta lá a pontinha da marquinha dos 10 centímetros pra não sair do lugar e com cuidado, ó, vai fazendo o desenho. A gente vai ter, ó, a marcação do nosso meio círculo. Eu quero que vocês façam, ó, que bacana, tá vendo? Então, agora que a gente já fez esse desenho aqui de um semicírculo, nós vamos recortar. Bom, a gente recortou e aí fica assim, tá certo? Então, a gente vai dobrar ao meio e agora a gente vai dobrar ao meio de novo. Nessa dobradura ao meio a gente vai juntar essa lateral com essa, tá? Então, vamos lá. Bom, por que que a gente dobra o papel? Vou abrir aqui pra vocês verem. A gente vai precisar dessas marcações aqui. Essas marcações vão nos ajudar a guiar as linhas que serão as horas. Primeiro eu vou pegar a régua e vou passar nessas linhas que eu já fiz em cima da dobra, ó. Passei a primeira, passei a segunda e passei a terceira. É muito importante observar que as linhas se encontram sempre no mesmo ponto que é bem o centro aqui do nosso semicírculo, tá? Como que a gente vai demarcar as demais linhas? Nós vamos medir três espaços aqui dentro. Esses três espaços precisam ter mais ou menos o mesmo tamanho, tá? E vou fazer isso, então, com os outros três espaços. Agora tá começando a aparecer um relógio, né? Então, vamos pegar a régua e puxar as linhas. Pronto! Então, vai ficar assim, ó. É como se a gente tivesse a metade de uma pizza e a gente fizesse fatias bem fininhas aqui. Cada espaço desse mede aproximadamente 15 graus de abertura nesse semicírculo. Então, aqui, ó, são esses espaços que vão nos informar que horas são. E agora, o próximo passo é colar esse esquema que a gente acabou de fazer no papelão. Vai ficar assim. Bom, agora que a gente já chegou nessa parte aqui, eu vou utilizar o palitinho de churrasco. Bem nessa parte aqui, ó, onde todas as linhas se encontram, a gente vai fazer um furinho. Cuidado, tá? Uma parte aqui fica atrás, né? E a outra vai ficar aqui na frente. Se por um acaso o buraquinho do papelão ficar muito folgado, você pode utilizar a fita adesiva e passar um pedacinho aqui, ó, pra dar uma segurada no palitinho. Bom, agora que a gente já marcou aqui o centro, eu vou tirar e a gente vai escrever as horas. O sol nasce na direção leste. Aqui onde eu tô gravando esse vídeo, o leste fica bem aqui na minha mão direita. Então, olha só, se o sol nasce aqui e ele tá lançando luz nessa direção, qualquer objeto que eu coloque vai ter a sua sombra apontada pra lá. Então, é por causa disso que a gente vai escrever as horas no nosso reloginho solar ao contrário. A gente vai começar com as seis horas da manhã e a gente vai até as dezoito do outro lado. então, olha só, a gente vai começar escrevendo assim. Agora sim! Nosso reloginho está com as horas marcadas aqui, tá certo? Começando com o seis. o seis a gente bota bem rente com a linha de cima o sete aqui o oito então, ó, vou deixar aqui paradinho pra você ver direitinho como é que vai marcar as horas no nosso relógio solar. Agora que a gente já fez tudo isso eu vou devolver o palitinho pro lugar dele e o nosso relógio solar está quase quase prontinho. o que é que eu preciso agora do sol a gente vai precisar utilizar esse relógio solar em um local de boa iluminação solar pra que a gente possa ter o máximo de luz do sol batendo no nosso reloginho, tá? E pra gente conseguir colocar o relógio na posição correta a gente vai precisar encontrar o leste e olha só pra encontrar o leste não é nada difícil porque você vai acordar de manhã e você vai procurar onde é que o sol está nascendo aí na sua casa então você viu onde é que o sol está nascendo pega a sua mãozinha direita e aponta bem na direção do nascer do sol aqui vai ser o leste o oeste é a sua mão esquerda na sua frente você vai ter o norte e atrás de você vai ser o sul e como que esse relógio então vai nos mostrar as horas esse modelo que a gente fez aqui ele foi elaborado pra que essa pontinha do palito fique virada para o sul e aqui você vai conseguir ver o movimento desse ponteiro que é formado com a sombra do palitinho provocada pela luz solar como a gente não tem o sol aqui dentro do estúdio eu gravei um videozinho na varanda da minha casa mostrando pra vocês o meu reloginho em funcionamento vamos ver então gente eu tô aqui são seis e pouquinho da manhã vocês estão vendo ali o sol aqui é minha varanda tá e vou mostrar pra vocês agora o meu relógio o sol agora são seis e pouquinho da manhã veja que a sombra do nosso palitinho tá batendo certinho aqui no espaço que a gente marcou como seis tá esse relógio ele não vai ser exato mas ele vai dar uma hora muito aproximada da realidade tá certo a medida que o sol for caminhando no céu a sombra também vai mudando de posição e a gente vai vendo ó quando ele chega próximo dos horários marcados aqui a gente consegue fazer essa medição das seis horas até as dezoito aí pessoal agora são dez e pouquinho da manhã e o reloginho tá funcionando gostaram do nosso experimento de hoje eu espero que vocês façam essa experiência aí na casa de vocês construam um relógio solar e olha se você fizer tira uma foto posta lá nas suas redes sociais e marca o instagram aqui da pro é o arroba prof susana santiago me marca lá no instagram que eu vou divulgar suas fotos aqui no adoro ciências tá certo então é isso e por hoje é só um beijo grande e até o próximo encontro tchau tchau